Ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar de grandes coisas que fizeste no tempo deles, há muitos anos. Eles contaram como expulsaste os povos pagãos e puseste o teu povo na terra deles. Contaram como castigaste as outras nações e fizeste o teu povo progredir. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a tua luz da tua presença. Assim, tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Com o teu poder, vencemos os nossos inimigos. E com a tua presença, derrotamos todos os nossos adversários. Não é o meu arco que eu confio e não é a minha espada que me dá a vitória. Pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos. E venceste aqueles que nos odeiam. Nós te louvamos o dia todo. Nós te somos gratos para sempre. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. No passado, meu Deus, o Senhor deu a vitória para o povo de Israel. O Senhor deu a vitória para eles contra povos que eram em maior número. Contra povos que eram poderosos. Era impossível eles vencerem aquelas batalhas. Mas eles venceram porque o Senhor estava do lado deles. E nós estamos aqui agora diante do Senhor, com essa oração do Salmo 44, para buscar, meu Deus, do Senhor, a vitória contra aqueles que nos perseguem. E eu oro por essa pessoa, meu Deus, que sem motivo ela tem sido perseguida. Sem motivo, meu Deus, pessoas têm se levantado para prejudicar a vida dela, para prejudicar a família dela, para prejudicar os sonhos e os planos que essa pessoa tem. Existem muitas pessoas, meu Deus, que começam a lutar. E quando as coisas começam a melhorar, aparece alguém. Alguém para prejudicar. Alguém para criar problemas. Alguém para criar mentiras, fofocas, calúnias. E tudo começa a desmoronar, Senhor. Existem muitos que estão agora aqui orando comigo, meu Pai. Ouvindo essa oração e procuram viver a sua vida sem se meter na vida dos outros. Mas mesmo assim, sempre tem alguém para prejudicar. Sempre aparece alguém enviado pelas forças do mal para tirar a paz dessa pessoa. Para tirar o sossego dessa pessoa. Para prejudicar a vida dela. Para prejudicar a vida dela. Para deixá-la nervosa e angustiada. Mas assim como no passado, o Senhor livrou o povo de Israel das mãos daqueles que os perseguiam. Assim como o Senhor livrou Davi das mãos dos inimigos. Assim como o Senhor livrou Jacó, Moisés. Assim como o Senhor livrou Abraão e deu a vitória. Então, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor começa agora a dar o livramento para essa pessoa. Essa pessoa que está doente. Essa pessoa que está desempregada. Essa pessoa que está com problemas em casa, dentro da família. Essa pessoa que está abandonada. Meu Deus, começa nesse momento a estender as tuas mãos que são poderosas. As tuas mãos que têm um grande poder. E venha dar a vitória para essa pessoa que está agora orando comigo. Fazendo, meu Deus, essa oração junto. E pedindo o milagre para a vida dela, meu Deus. Afasta para longe. Afasta para longe, meu Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão perseguindo ela. Aqueles que estão lutando para acabar com a vida dela. Aqueles que estão fazendo de tudo até para matar essa pessoa, meu Deus. Afasta para longe aqueles que, quando chegam em casa, só criam confusão. Afasta para longe, meu Pai, aqueles que no trabalho dela têm inventado mentiras para ela perder o seu emprego. Afasta para longe, meu Pai, os invejosos, os mentirosos, os enganadores, os caluniadores. Faz a tua luz brilhar na vida dessa pessoa que ora comigo a oração do Salmo 44. Meu Deus, nós terminamos essa oração com as últimas palavras do Salmo 44. Nós estamos abatidos, caídos no chão, estamos vencidos, jogados no pó. Levanta-te e venha ajudar-nos. Salva-nos por causa do teu amor. Meu Deus, essa tem sido a situação de muitos. Como as últimas palavras desse Salmo têm sido o retrato da vida de muitos. Muitos estão se sentindo abatidos. Muitos estão caídos no chão. Estão vencidos e jogados no pó. Mas o Senhor levanta essa pessoa agora. E ela não vai ficar caída para sempre. Ela não vai ficar jogada no pó para sempre. Mas a partir de agora, ela se levanta com o teu poder, meu Pai. Pois, como diz este Salmo, com o teu poder, vencemos os nossos inimigos. E com a tua presença, derrotamos os nossos adversários. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém e graças a Deus. Respira fundo agora e diga graças a Deus. Se você quiser deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários agora aqui do canal, pode deixar. De preferência, escreva os problemas que você está passando, que são os seus inimigos. Escreva os seus problemas e eu estarei orando por você bastante para Deus te abençoar. Aproveita, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreva. Junte-se a milhares de pessoas que estão inscritas aqui no nosso canal. É só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. E se você deseja que outras pessoas encontrem essa oração como você encontrou, é fácil. Deixe o seu gostei, clica ali na mãozinha, no like, porque isso faz outras pessoas encontrarem essa oração. Que Deus abençoe você. Não desanime. Não desista. O segredo da vitória é a oração. Faça essa oração todos os dias. Deus te abençoe.